Pois é, pessoal, fizemos um sumário do que foi o governo Bolsonaro e vamos fazer agora uma visualização do que será o governo Lula. Pelo menos as primeiras impressões que a gente tem do que deve ser esse próximo governo Lula. É lógico, a gente não sabe, torcemos pelo melhor sempre. A gente está aqui no Brasil, por que eu vou torcer para o governo Lula dar errado? Não, eu torço para dar certo, eu torço para as condições aqui ficarem boas. Mas infelizmente não é muito o caminho que está aparecendo, não. Então, vamos ver o que a gente pode esperar desse governo novo. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, de volta a 2002 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, pois bem, primeira novidade, o Maduro vai vir para a posse do Lula, o que é uma vergonha. O Maduro é um ditador que está reprimindo de forma covarde a oposição, proibindo manifestações na Venezuela, empobreceu o povo dele de forma absoluta em troca de enriquecer uma pequena elite de funcionários públicos partidários e da galera ali próxima a ele. Eu não duvido nada, é isso que o Lula quer aqui para o Brasil também, empobrecer todo mundo para ele ficar rico. É o paradigma do Fidel Castro lá em Cuba. A ilha de Cuba está uma miséria só, mas a família Castro é multimilionária. O pessoal ali do grupo político da esquerda ali, todo mundo bem de vida pra caramba. É o caso clássico de comunismo, né? A nomenclatura, os altos cargos do governo se dão muito bem. Esse papo de que comunismo não funciona, socialismo não funciona, não, Mané, funciona bem pra caramba. Para o político socialista, para o político comunista funciona muito bem, não funciona para o resto do pessoal. O resto do pessoal é que se ferra, né? Enfim, mas o Bolsonaro revogou o decreto que impedia que Maduro viesse à posse do Lula. E tem gente criticando o Bolsonaro por isso, e eu não vejo por que. A motivação que o Bolsonaro deu informalmente foi justamente que isso aqui é bom que já queima o modelo, já queima a imagem do Lula internacionalmente, o fato do Maduro estar aqui na posse dele. E eu concordo, é isso aí mesmo, né? O Bolsonaro avisou pra galera, olha só, Lula vai querer transformar isso aqui numa Venezuela. E tinha gente na imprensa aí dizendo que não, que Lula não vai querer isso. Lula sempre foi um democrata, ele não vai querer isso, não tem essa ligação com o Maduro. E vai estar aí o Maduro, e os dois vão estar abraçadinhos e vão estar trocando grandes carícias aí nesse dia 1º de janeiro. É bom que todo mundo fica vendo a proximidade dos dois, isso daí. Acho que o Bolsonaro acertou ao revogar esse decreto, né? Enfim, de qualquer forma, o clima tá meio ruim na posse do Lula. Vai ter festa sim, vai ter povo sim, mas angústia tem, porque muita gente que embarcou nesse negócio, nessa ideia do Lula democrata, já tá começando a perceber o problema no final das contas, né? O governo do Lula é um governo que é praticamente todo de radicais do PT. Tem uma pessoa ou outra ali que eles pescaram pra tentar compor, mas a grande frente ampla que o pessoal queria não vai ter. E ainda tem uma série de limitações que eles estão colocando lá com medo de problemas. O cara vai estar vestindo um colete à prova de bala e não sei o que é lá, o percurso foi mudado. Inventaram um monte de coisa por conta de suposta ameaça terrorista. Lorota isso, não tem lógica nenhuma. Duvido que tenha mais gente com capacidade de fazer a merda que aquele cara fez lá no acampamento de Brasília. Enfim, a posse do Lula tá preocupante, né? Vai ter festa sim, estão planejando uma festa lá, vai ter um monte de gente, é lógico. Mas não espere muita coisa, não espere que essa festa vai durar muito tempo, não, né? Uma coisa positiva, o Lula mudou de ideia, afinal, e vai manter a isenção de impostos federais sobre os combustíveis, né? E a avaliação do governo foi que haveria desgaste político gerado, pois nesses primeiros dias, com o impacto da alta dos combustíveis no IPCA já teria um aumento dos combustíveis grandes, né? Então parece que o Lula resolveu voltar atrás e manter a isenção de combustíveis do Bolsonaro. Mais uma vez, obrigado, Bolsonaro, por essa isenção de combustíveis. Foi tão bem feito que obrigou o Lula a manter isso contra a vontade dele. E tava cheio de economista, entre aspas, aí da esquerda. Falando, não, o Lula está certo? Ele tem que acabar com essa isenção de combustível mesmo? Não pode? Não sei o que lá? Tava cheio de gente defendendo isso. Agora eu quero ver esse pessoal, como é que eles vão fazer pra defender a desdefesa, porque o Lula mudou de ideia e resolveu manter a isenção de combustíveis, né? Então, não sei. Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. O governo Bolsonaro não vai fazer a extensão dessa desoneração, mas o Lula tá prometendo que na madrugada do dia 1º ele já vai, assim que ele tomar posse, ele já vai assinar uma medida provisória para garantir essa isenção. Então, não deve ter impacto, né? É o que eles estão dizendo aqui. Agora, é aquele negócio. É verdade isso daqui. Eu só achei nesse jornal aqui, o Tempo de Salvador. Eu não sei se vai ter em outro lugar, aí se tem alguma coisa. Vamos ver. Acho positivo. Pra mim, que consumo combustível, que uso gasolina... Aliás, uma das críticas que o pessoal fez é Ah, não, mas nem todo mundo tem carro. Quem não tem carro, não tem problema. Amigo, isso afeta. Falaram aqui, não, que negócio de... O importante é alimento. Combustível, só quem tem carro que liga. Alimento, meu amigo, é diretamente afetado pelo preço do combustível. Não tem essa, não. O alimento, ele não sai voando da fazenda e chega na sua mesa, não. Ele tem que ser transportado de caminhão, de carro, de um monte de jeito. É lógico que o alimento afeta com combustível também. Aumentar o imposto e aumentar tudo, preço de tudo, já de cara. Felizmente, o Lula caiu em si e resolveu voltar atrás nessa história. Agora, isso é só um peido no meio de uma caganeira, né? Porque, no final das contas, se você olhar aqui as dez mudanças que estão sendo previstas, a primeira é o novo marco fiscal. Entenda-se. Jogar fora o marco fiscal. Porque o marco fiscal tinha por objetivo limitar os gastos do governo. O Lula falou que não quer isso. Que quer gastar à vontade. Então, não é mudar o novo marco, é zero o marco fiscal. Ele vai acabar com o marco fiscal. A gente já sabe disso, né? Infelizmente. Intervenção estatal no ambiente de negócios. Ele já falou que não vai ter mais privatização e que é o contrário. Está estudando recomprar algumas coisas, né? Infelizmente, mais um negócio. A gente sabe que o Estado faz mal tudo o que faz. E quando ele se mete a fazer negócio, é pior ainda, né? Só prejudica tudo. Aumento da máquina pública. O pessoal concurseiro pode ficar feliz. Porque já estão falando em mais concurso. Em aumentar salário de servidor e coisa e tal. Para quem é servidor, isso é ótimo. Evidentemente. Quem é concurseiro, isso é ótimo também. Evidentemente. Para quem paga imposto. Para mim, para você que trabalhando e pagando imposto, meu amigo. Cudeu. Vamos ter que pagar mais um monte. Vamos ter que sustentar mais um monte de desocupado. Porque não estou dizendo que todo funcionário público é desocupado. Meu amigo, a porcentagem é alta, tá? Combate a fome, Bolsa da Família 2024. Como se fosse novidade, né? Vai manter o mesmo que o Bolsonaro estava fazendo até aqui. Situação fiscal dos Estados. Isso daqui é um outro absurdo. Os Estados estão bem equilibrados fiscalmente. Houve já socorro aos Estados pelo governo Bolsonaro. Mas o que eles estão fazendo aqui? Eles querem mais dinheiro para os Estados. É lógico que o Estado quer mais dinheiro. Por que não? Dá para gastar mais, dá para roubar mais, fazer mais licitação, mais comissão na licitação. Olha que beleza. Meu amigo, aquele negócio. No momento que o pessoal decidiu eleger o Lula, o pessoal deu um recado muito claro. Corrupção está tranquilo. Legal. Não dá para reclamar mais de corrupção. Nesse momento, meu amigo, já era. O pessoal vai fazer a festa agora. Vai fazer a festa com o seu dinheiro. A reoneração dos combustíveis e política de preços da Petrobras. E aí que vem o grande problema. Eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, sobre a falta de gás na Venezuela. Que, aparentemente, o Lula vai acabar com a desoneração. Ele vai renovar a desoneração dos impostos federais. Num primeiro momento, mas depois deve acabar com ela. O que ele espera fazer é justamente, ao contrário, fazer uma política de preço da Petrobras. A Petrobras vai baixar o preço da gasolina. Que foi o que a Dilma fez e quase quebrou a Petrobras. E a gente está até hoje pagando essa besteira que a Dilma fez e o Lula quer fazer de novo. Parabéns. Você votou nesses caras. É lógico que eles vão fazer isso. Reforma tributária. Ui, chegou a doer aqui. Nem consegui ficar sentado mais aqui depois dessa. Já viu que isso vai ser uma trolha. Já falei sobre essa reforma em outros vídeos. Taxação de lucros e dividendos. Bom, verdade seja dita, o próprio Paulo Guedes queria isso também. E é aquele negócio. É uma coisa ruim isso daqui. Não tenho o que dizer. Tomara que nada disso aqui passe. Reajuste da isenção do imposto de renda. Isso aqui é positivo. Tomara que passe. Para você pagar menos, reajustar as faixas. Para você pagar menos. Ou pelo menos deixar de ser roubado tanto pelo governo. E reforma administrativa. Duvido que isso aqui avance. Duvido. No governo Lula? No governo Bolsonaro tinha chance de avançar. No governo Lula não vai não. Enfim, ou seja, o que a gente tem de imagem de um governo Lula? Vai ser um governo perdulário, gastador pra caramba, sem controle fiscal, sem se preocupar com equilíbrio fiscal e principalmente com um monte de gente com fome. O pessoal estava um tempão sem roubar, sem ter propina, sem ter aquela corrupção gostosa. O pessoal vai voltar com fome. Olha só os 37 ministérios. Não tem um empresário, não tem uma pessoa do meio civil. É só político. Todo mundo político nesse negócio. Impressionante, cara. Não tem um técnico, não tem um empresário, não tem nada. É pra foder mesmo você, meu amigo. Quem mandou fazer o L. Até lá em Portugal, o Diário de Notícias de Portugal está falando governo Lula será desastroso ou pior que Bolsonaro é impossível? Como assim pior que Bolsonaro é impossível? Bolsonaro foi o melhor governo da história do Brasil, foi o governo Bolsonaro. Mas enfim, mesmo aqui eles reconhecem que a maior parte dos portugueses, muitos inclusive estão voltando do Brasil pra Portugal, justamente porque estão desanimados com a perspectiva do governo Lula aqui. Parece que teve só um que falou que pior que Bolsonaro é impossível. Deve ser algum esquerdista, lógico, evidentemente. Sempre tem um, né? E, bom, o que eu acho que é o grande, a outra grande preocupação, que é particularmente uma preocupação minha, como divulgador político aqui na internet, que é justamente a questão da censura. Eu acredito que nós vamos ter muita censura a partir do ano que vem. Acho que o iniciozinho vai ser o trecho mais crítico. Por quê? Porque é justamente como eu falei, o Lula querendo chegar e mostrar serviço. Depois que passar os primeiros três meses, já vai estar a inflação explodindo, investimento caindo, desemprego explodindo, o Brasil na merda completa, e daí o Lula vai ter que se preocupar com outras coisas, mais do que se preocupar com quem está falando na internet. Mas até lá ele vai tentar calar muita gente. Vamos ver até onde vai essa ânsia dele. Vamos aguardar aquilo que eu falo. A gente só pode ter boas expectativas, e se a coisa vier pior do que a gente está imaginando, a vida é dura. Vocês sabem, os meus links estão todos lá no site ancap.su barra links. Tem os links de todos os meus canais alternativos. Então, eventualmente, se esse canal cair aqui no YouTube, é uma possibilidade, eu vou continuar postando nesses outros canais lá nos meus canais alternativos. Se eu for preso, aí eu não tenho o que fazer. Mas enfim, se eu tiver solto ainda, eu vou continuar postando. E uma outra coisa importante, eu vou falar sobre isso também quando eu falar dos caras que foram censurados, do Figueiredo, do Paulo Figueiredo e do Constantino. Gente, agora acabou. Agora a gente está num regime similar a Coreia do Norte, a China, a Cuba. Tem que ter VPN. Aprendam a usar uma VPN. É importante, importantíssimo isso. Vai ser algo fundamental para todo brasileiro ter. Eu, por um acaso, uso a NordVPN. Eu não estou fazendo propaganda deles, não estou recebendo nada por isso. Eu digo que eu uso. Por exemplo, aqui nesse momento, eu estou conectado aqui em Miami. A minha conexão por internet está por Miami. Então, eu posso entrar aqui, posso ver as coisas todas. Se eu quiser, de vez em quando eu mudo para a Europa para ver se tem alguma mudança nas notícias e coisa e tal. Então, é fundamental. Aprenda a usar. Essa aqui é paga. As melhores são pagas. Ela é muito boa. Funciona muito bem. O único problema da NordVPN é o seguinte. Quando eu acordo muito cedo para fazer notícia, eles usam justamente o horário que lá deve ser de madrugada nos Estados Unidos para fazer manutenção. Aí, às vezes, aqui no Brasil, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, você não consegue conectar na NordVPN porque eles devem estar fazendo manutenção lá. Agora, fora isso, funciona muito bem o dia todo. Tem outros nomes aí. Atlas VPN é muito boa também. E, se você quiser uma gratuita, tem a Rola VPN. Só que a Rola VPN tem aí um histórico de uso indevido de informações que é meio preocupante. Eu ficaria preocupado com usar a VPN de grátis por causa desse tipo de problema. Essa daqui, eu sei que tem um histórico bom e, assim, é isso aí. Virou coisa necessária aqui no Brasil, infelizmente, devido às ações do STF e às ações do novo governo em termos de censura. Então, é isso aí. O grande problema é esse, né? É o que eu falo. Eu acho pouco provável até o Lula conseguir aprovar uma lei de fake news e coisas e tal. Eles vão tentar com muita força. Mas a pressão que o Lula vai ter sobre o YouTube, sobre as plataformas digitais, imagina. O Lula virando para o YouTube, olha só, a gente vai fazer propaganda, 200 bilhões de propaganda aí no seu canal, desde que você elimine todos os canais de direita. O YouTube, você acha que vai pensar duas vezes? Não, porque é dinheiro. Elimina esses canais aí, né? E aí o meu vai nessa brincadeira, eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos ver, vamos ver, vamos ser otimistas. Quem sabe a gente consegue sobreviver a isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.